Um outro exemplo excelente é a proteína M, novamente pelo streptococcus do grupo A. Eu vou dar apenas um exemplo aqui e depois vou dar outras duas situações além dessas na aula sobre streptococcus. Essa é uma situação onde temos uma pessoa normal. Na verdade, é uma situação em um tubo de laboratório, mas vou mostrar dois outros exemplos na aula de streptococcus. Mas a finalidade é essa. Peptidoglicano é um bom ligador do complemento. Se você pegar um peptidoglicano livre, sem nada por dentro, ele adora se ligar ao complemento. Ele ativa a cascata da via alternativa do complemento. E eu tenho certeza que vocês já viram isso em imunologia. O que isso significa é que se existir um peptidoglicano nu, livre aqui, e, então, o peptidoglicano vai ser coberto pelos componentes da cascata do complemento. Portanto, esse organismo poderia ser capturado via receptores do complemento nos leucócitos. Mas, ao invés disso, o que acontece é que a proteína M do organismo é muito boa, muito eficiente em se ligar ao fibrinogênio. E o que acontece é que esse fibrinogênio cobre, então, a proteína M e bloqueia o complemento, impedindo esse complemento de entrar em contato com o peptidoglicano. É isso que acontece dentro do tubo de ensaio. E eu vou dar outros exemplos na aula de patogênese em indivíduos imunes. E como resolvemos esse processo? Ou seja, se não resolvêssemos isso, então, seríamos todos mortos pelos estreptococos do grupo A, ou, pelo menos, pelas formas invasivas desses organismos. Então, esse foi outro exemplo de uma molécula específica que está envolvida no bloqueio, na interferência com um organismo que prefere crescer extracelularmente e que interfere na sua captação e morte por fagocidose.